Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Vamos dar parabéns ao Inter, teve bem, marcou, e vamos continuar a trabalhar, a pensar no próximo jogo. Miesel, o que é que poderia ser melhorado neste jogo? Onde é que a equipe errou? Em termos de finalização, não conseguimos finalizar. Então é nesse setor que nós vamos procurar trabalhar no treino, para ver se a gente consegue finalizar nos próximos jogos. Vemos de uma vitória de 4-1, infelizmente encontramos dificuldade aqui no terreno do Inter. Então vamos continuar a trabalhar para ver se a gente consegue marcar os jogos. Miesel, não será por estarem numa altura que estão em duas competições, estão também para competir para o campeonato profissional nosso girabola? Sim, com certeza, isso também nos cria dificuldade. É de viagens, temos a segunda divisão, estávamos na Taça de Angola e temos a Liga. E também nos cria dificuldade, mas o futebol é assim, é dessas, porque é mesmo nessas competições que a gente precisa. Então já perdemos a competição da Taça de Angola. Então vamos continuar a trabalhar na Taça e vamos continuar a trabalhar no apuramento para o girabola. Mister, muito obrigado e nós estamos juntos. Obrigado, sim. TV Belas, juntos criamos a nossa história.